Live Mundial FM Olá, aqui é Dessi Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Que prazer imenso estar com vocês. Vocês sabem que faz tempo que eu não venho ao vivo e a cores. E hoje eu estou aqui na Paulista, junto com o Donizete, trazendo aqui uma mensaginha pra vocês. Vocês sabem que nada nesse mundo é por acaso, tudo tem um porquê, um pra quê. E a gente brinca, eu brinco muito com essa situação, porque ultimamente nós estamos vivenciando um período de ficar preso na vida. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos nos colocando perante a vida, não estamos nos permitindo viver. E ficamos enclausurados dentro por esse período todo na preocupação disso, com medo disso, com muita responsabilidade por si, não. Eu tenho muita mais responsabilidade pelo outro do que por mim, né? Porque eu, particularmente, não vou responder pelos outros, né? Eu adoro sair, andar, passear, atender pessoalmente, atender... Sem ser online, mas não foi permitido, foi esse período todo, foi muito dificultoso para todos, né? Eu acho interessante isso. Mas eu atendi, atendi muitas pessoas pessoalmente, claro, com os devidos receios da situação, porque, além de tudo, nós tivemos o quê? O medo, né? O que acarretou essa situação de tudo isso foi o nosso medo, o medo, o medo, o medo, o medo da vida, o medo pela vida, o medo de sair, de trabalhar, o medo de assumir, o medo, o medo. Eu brinco muito que acontece que, ultimamente, o que nós assumimos foi um novo arquétipo, né? Que foi o arquétipo do medo. O medo até de respirar. É tanto que a situação agora, o problema maior é a respiração, né? Então, agora eu não... Ai, meu Deus, eu vou sair. Ai, meu Deus, eu vou pegar um... Aí você fica, todo mundo fica assustado com a situação, todo mundo fica assustado com as realidades e ninguém consegue viver mais, né? Ninguém consegue mais respirar, né? E eu falo que tudo na vida é nossa respiração. Nós começamos pelo aspirar primeiro o ar que entra quando você nasce, né? Então, você pega... É tanto que a criança, quando nasce, nasce chorando, porque ele respira pra vida, ele respira pro mundo. Ele sai do casulo, que é o útero, e vai pra vida. É a primeira respiração que a criança dá quando corta o cordão umbilical, né? E o último, quando a gente respira, né? E parte pra casa do pai, né? Então, tudo isso faz parte da vida atual, né? Então, ultimamente, nós estamos com muito receio, né? Do último respiro. E a gente tá percebendo que muitos tá tendo esse último respiro e muitas vezes não tá tendo a permissão de encontrar, de se despedir, de ir lá. Não tem mais muitas possibilidades, né? Eu não gosto de entrar muito nesse mérito, porque isso já cansou, já desgastou toda essa energia, desgastou toda essa situação. E falo o seguinte, tudo agora nós temos que mudar. O que que foi? O que que aconteceu com tudo isso? Nós tivemos que mudar a nossa maneira de atender, tivemos que mudar a nossa maneira de ser, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, nos adaptar a novas circunstâncias, né? E essa circunstância, o que que é? Respirar. Porque até pra isso, até pra você atender, você tem que respirar. Porque é uma coisa cansativa, desgastante, você atender online, né? Prazeroso, sim, mas eu não tenho contato físico, gente. O ser humano agora não tem mais contato físico. Não tem mais contato com outro ser humano, não tem mais contato em, sabe, em dar o aperto, dar um abraço, dar um bom dia, porque todo mundo fica com receio até nisso, né? E eu fico muito preocupada com tudo isso, porque essa pandemia já existiu há muitos anos atrás e superaram, tudo foi superado, tudo foi superado. Como essa aqui também vai ser superada, está sendo superada, graças a Deus. Nessa brincadeira já se passaram quase um ano e meio, né? Que nós estamos nessa pandemia, mas também vamos superar, porque faz parte. Que tudo passa, isso também vai passar, né? Isso é uma das frases, né? E gosto muito de falar, né? Que tudo passa, tudo na vida passa. E essa pandemia também vai passar, como já está passando. Mas vamos passar agora, hoje eu queria tratar de um assunto muito interessante, né? Que a gente mexe muito com o nosso conhecimento. Esqueci de falar com vocês, né? Eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise, trabalho com o tarô, né? Tarô terapêutico, mas não atendo o tarô, gente. É isso que as pessoas às vezes falam assim, Darcy, você atende com o tarô, não. Atendo o tarô terapêutico. O que é um tarô terapêutico? É um tarô que eu trabalho através da... Às vezes eu tiro uma carta do tarô para saber exatamente o que aquela pessoa está necessitando naquele momento. O que ela precisa naquele momento. Através de uma carta eu vou saber a dimensão do problema da pessoa. Por isso que chama-se tarô terapêutico. Se a pessoa, ah, mas na adivinhação, claro que todo tarô ele tem a adivinhação, tem o terapêutico, tem a científico, tem tudo. O tarô tem tudo, porque ele é o inconsciente coletivo. Mas eu não vou falar de tarô como eu já falei para vocês. Eu vou falar hoje sobre um processo terapêutico também, um dos processos terapêuticos que eu utilizo, o que se chama-se a mandala. A mandala são círculos que a gente utiliza em tudo na vida. O círculo é o... A gente fala que a roda de samsara, que é um círculo. E a gente trabalha muito dentro desse círculo. Nós somos esse círculo. Nosso cérebro é esse círculo, é uma mandala. E dentro dessa mandala está todo o nosso inconsciente. Todo o nosso inconsciente coletivo, todo o nosso inconsciente. Dentro dessa mandala, você consegue absorver muitos traumas que as pessoas vivem no dia a dia. Através de uma mandala pintada, através de uma mandala que ela escolhe. E ali tem muitos processos que você... Quando você está vendo uma mandala, qualquer tipo de mandala, aí você percebe o que está se passando com você. Isso quando a gente estuda essa parte terapêutica da mandala. Então, tem o yantras, também isso não deixa de ser mandalas. Yantras são mandalas indianas, que você vai atrás, você vê atrás da mandala, você vê o quadrado. Então, são triângulos dentro dos triângulos. Então, você vai buscando. Quando você observa muito um ponto, um único ponto que você vai dentro de um círculo, tem muitas informações dentro daquele ponto. Isso é uma mandala. Então, às vezes, a pessoa conversando com você, muitas vezes na terapia, eu vou conversando com a pessoa, trabalhando com a pessoa, e a pessoa deixa na frente dela, que ela fica na frente dela, um monte de lápis de cor e uma folha com uma imagem, um círculo. Uma folha de sulfite com um círculo. E lá você vai formando, desenhando, o que você quiser. Vai conversando e vai falando. Colocando um lápis, não colocando, riscando, brigando, xingando. Mas tudo está dentro ali. E através daqueles desenhos que você forma, ao conversar no celular, vamos dizer assim, ao conversar no telefone, vamos dizer assim, você faz diversos riscos. Esses riscos são terapêuticos. O que está acontecendo? Claro que a gente vê, através desses riscos, uma situação, um desvendar. Algo que está dentro de você, que você não está colocando para fora. E ali você não está... As pessoas falam assim, mas se a pessoa... Ela não sabe o que ela está dizendo, mas o inconsciente dela sabe o que ela está dizendo ali, através daqueles desenhos, não é? Então, através de quando você está no telefone e começa a fazer risco, sem ira nem beira. As pessoas começam a fazer risco, começam a desenhar coração, começam a desenhar quadrado, xingando. Faz tudo o que você possa imaginar. Tem pessoas que fazem quando estão no telefone. Eu faço mesmo muito disso, né? Eu gosto muito de fazer esses desenhos quando eu estou falando no telefone. Antigamente, a gente fazia mais porque a gente... Nós falávamos no telefone, a gente fala no celular. Então, a gente não tem tanto esse... Ficar parado, né? E executar algo quando você está parado conversando no celular. Normalmente, quando eu estou atendendo, eu estou atendendo em uma mesa, né? E dentro de uma mesa, eu atendo. Muitas vezes tem lápis de cores, muitas vezes tem tarô, né? Dentro da própria mesa onde eu trabalho. Tem o meu instrumento radiônico, né? Onde eu trabalho também com a radiestesia e vou buscar... Eu trabalho muito com a radiestesia, né? Então, eu trabalho com a radiestesia há mais de 25 anos. Então, eu trabalho com todas essas ferramentas, né? Para buscar respostas. E faço alinhamentos, alinhamentos dos chakras, alinhamentos da vida da pessoa, né? E, às vezes, é uma coisa que está tão oculta, né? Que as pessoas, muitas vezes, não sabem, né? Tudo isso faz parte da terapia. E a mandala é uma delas, né? Uma das terapias quando você trabalha, né? Porque mesmo o instrumento radiestésico que eu trabalho, ela é redonda, como se fosse uma mandala também, né? E é gostoso, nisso tudo, o quanto ela te transmite sabedoria. Eu estou falando hoje, né? Eu falei muito sobre a mandala, estou falando sobre a mandala, porque eu conto que o nosso inconsciente nos revela através das cores, que a mandala tem cores. Então, a gente percebe o que está acontecendo através das cores. A gente trabalha através do... O formato dos desenhos, né? São círculos, são... São diversas terapias que a pessoa coloca no inconsciente dela, está dentro ali. Naquela hora que ela está desenhando, ela coloca tudo ali, gente. E é bom, porque quando ela está conversando, ela não está focada no desenho que ela está fazendo. Ela está conversando com você e desenhando o que ela quer. Então, muitas vezes, sai algo interno que eu preciso desenvolver, que eu preciso ser trabalhado. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E é mim...